Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal mais uma vez no Infect Z Pra alegria de vocês né Vocês que são amantes do MTDZ Então pra alegria de vocês eu tô aqui mais uma vez O servidor é muito bom pessoal Tem 43 jogando agora nesse exato momento Tô gravando no sábado, agora eles são umas 3 horas da tarde já E eu fiquei sabendo que tem uma treta muito louca Numa cidade bem pertinho daqui Já começou esse mod de ambientação louco do Infect Z A querer aparecer no vídeo Olha, imitaram o meu mapa Vamos ver se tá um pouco diferente do meu mapa O que eu tinha feito lá uma vez depois de tudo Será que tem spawn de itens aqui dentro? Eu vou nem entrar nisso daqui, o PC é bom, tá ligado? É tão bom que se entrar ali vai dar... vai cair Então eu nem vou entrar Vamos continuar ali pra... Pra Bayside que eu tô ligado que tá tendo treta ali Esses caras tão tudo falando no chat ali né Finalmente subiu a pontezinha Esse quadriciclo... Esse quadriciclo é muito foda véi Tipo, ele sobe as coisas fácil Só que tem um porém também né Ele é muito... Que lagadão não véi Ele explode muito fácil Aleluia! Pensei que não ia morrer Tem ninguém ali pra cima... Será de camper? Acho que não Esses caras lagados são foda Eu tô vendo uma explosão aí embaixo Tomar cuidado né Muito corpo ali também Cheio de explosão velho Cheio de explosão velho Olha só... Tem uma base tendo explosão aí Tem alguém explodindo a base de alguém Tem alguém explodindo a base de alguém Vamos ver... Aqui tem uma base ó Será que aqui tá tendo explosão? Olha quanto corpo aqui Outra base ali também Meu Deus, sabe? Quanta explosão Olha ali ó... Ali na frente tendo que ser desse Acho que bugou um objeto, algum carro né Ele tá nascendo ali, explodindo, nascendo e explodindo, nascendo e explodindo Infinitas vezes Ficou num loop Oh, até player meu Acho que eu te matei antes Quer morrer de novo? Vamo lá Morreu de novo coitado cara Mesmo cara Ele falando no chat aí Base sendo bombardeada E morri Porra mas essa explosão tão foda hein velho Vamos olhar de perto ali Se não tem ninguém Tem zumbi ali na frente se batendo Olha ali dentro cara Os caras não conseguem ser da base Foi um ali já Ninguém mandou ficar com a porta da base aberta Fechou já a porta da base né Pra não é burro O cara não consegue ser da base Aqui tá bugado eu acho a base Só explodindo Pelo que eu vi é um helicóptero que ele caiu ali sei lá E deu uma bugada louca Não para de explodir Boa Olha os caras falando no chat ó Autos de VP em Base Side Veio que não tem mais ninguém aqui Eu tô ligado que estou chegando Muita tensão aqui com essa Com esse quadriciclo né velho Olha 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 a frente né Toma muito cuidado aqui, velho. Não, não queria abrir isso daqui, queria olhar pra trás. Cadê o cara que tava me seguindo? Vamos lá FPS, é hora de me fuder, é hora de me ajudar, cresce, não fica abaixo. Cadê esse cara, velho? Vou aparecer ali em cima e me mata pelas costas. Parece que tem alguém ali embaixo. Zumbi correndo ali, olha o player. Player. Quero player ali também, mas era o zumbi. Porra, tava difícil você morrer, hein? Tá louco? Foi quatro já. Som de macaco, cara. Por que botar macaco? Coisa louca. Quero ver o cara da sniper aqui lá que tava me seguindo ali. Pelo visto pegaram meu quadriciclo já. Melhor que pegaram mesmo, velho. Tá louco? A explosão continua. Tem ninguém ali pra cima, será? Vamos pegar uma cover aqui nesse prédio. Ah, FPS. Já visitei um player ali. Ah, zumbi é da puta. Ah, zumbi é da puta. Cadê o player ali na frente? Tem um... Olha que lagado, velho. Tava com meu quadriciclo. Lagadão na porra. Vamos ver aquele cara que tava seguindo antes. Atrás daquelas casas ali. Isso, buga aqui. Nossa. Sobe, velho. Cara, ele precisava do kit. Deu o kit mesmo. Cadê aquele cara que tava com o quadriciclo agora? Vamos procurar por ele. Tá tenso aqui o negócio, hein? Altas tretas, explosões. Tem ninguém aqui? Aqui que a gente fica exposto, cara. Pra parte de cima ali. Pros snipers, né? Onde é que estão esses caras? Ah, eu não fiz um quadriciclo, ó. Acho que era o meu. O cara deve estar por aqui. O cara deve estar por aqui. Vamos por aqui. Atravessar assim. Onde é que tu foi, cara? Só largo o meu quadriciclo. Só largo o meu quadriciclo. Será que se aquietaram agora? Será que acabou o PPP aqui? Parece que não tem nenhum zumbi. Sem zumbi, sem player, velho. Isso é fato. É, acho que acabou a felicidade aqui. Parou as explosões. Meu ping tá passando de 700 aqui. É, não, não para esse plano não. Foi só falar. E chegar perto aqui. Começa tudo de novo. Eu acho que não. Eu acho que não tem nenhum zumbi não. Aqui não. Não vou chegar muito perto ali, porque senão a gente pode morrer com essa explosão, né? Tudo quieto mesmo, só as explosões ali do bug. Então acho que é esse daí pessoal, vou voltar a pegar meu quadriciclo, né? Porém poder sair daqui pra outro lugar. Espero então que você tenha gostado do vídeo, beleza? Se gostaram então, não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito. E se caso não forem inscritos no canal, se inscreverem no canal. Pra receberem aí o feed, né? Dos vídeos. Receberem os vídeos assim que eu postar. Tá bom, não quero morrer não? Desce, desce. Deve ser a DM, só pode. Ah, sou o Fox. Tô no CC do Adriano. Tá de boa. É administradora. Por isso que não morreu. Então é isso. Valeu. Falou. Um grande abraço. Até mais. E... Fui!